A CIDADE NO BRASIL 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 É o Portal Poesinha, que se segue imediato. O Portal Poesinha é o portal da Freeporto de Alton Moura. Tabuleta da Poesinha. Tabuleta da Poesinha. O Portal Poesinha é o portal da Freeporto de Alton Moura. Garantir meu sucesso imediato. O tempo está se esgotando. Acabou. Quem não publicou, não publica mais. A gente vai colocar conta de visual. A gente vai colocar conta de visual. Sabe? Boa, gente. Ta foto aí. Torra aí. Tem que irinha. Se você for na Rafa, ninguém vai pegar essas redes. Se você for na Rafa. Se você for na Rafa... Aqui está de ver?